E aí galera que acompanha o nosso canal, começando mais um vídeo, olha os parceiros na rampa lá ó, estamos aqui, Gustavão, vamos lá pessoal, hoje o pai não veio, vamos subir o rio, já apurei o destino, vamos lá pescar umas piaparona grande lá e se Deus quiser abençoar, pegar bastante peixe, vamos lá, vamos pra cima, lá vai entrar mais de... Bora lá pessoal, subiu o rio, Ivaí é o destino, vamos que vamos, que hoje vai sair peixe hein, hoje o dia promete. Pessoal, estamos aqui no Ivaí aqui, Japurá, pegamos um piau já, bonito, não deu pra gravar, tá no viveiro, olha o Gustavão aí ó, pescador, passando raiva com os piau, piauzinho tá comendo hein pessoal, piauzinho no peito de frango e salsicha tá moendo, tá moendo, mas né já moeu um também, do jeito que ele mandou né já fisgou ele já, cês tá doido, vamos ver se tem mais tarde vai ser o grandão, Então, provavelmente pegar umas piaparona mais tarde pra mostrar pra vocês aí, já mandei o peito de frango lá, pegar um peixinho aqui ó, oita pega ó, roubando o linha aí pessoal, ó, vamos ver o que que é isso aqui ó, ei, a sardela lá, sardela não, piauzinho, piauzinho capineiro, ladrãozinho de isca aí ó, passando na tela aí pra vocês aí ó, ó, chama o bichinho aí ó, isso vai pra vida hein, ladrãozinho de isca safado, tamo junto pessoal, aí pessoal, já parinho engatado aqui ó, E a para boa viu, ó, não sei se dá medida ou não, aí estamos aqui, trabalhando ela, tá subindo A outra aqui no porta, a nação também ó, ó, será que é dublê? Deixa eu cê? Chama filho ó, ó ó, quer dar o outro ver? Chama no piau, no piau tá pego Olha, ó, ó, tá arrumado de linha, trabalha hein Programa frição solta, vamos ver pessoal, tá chegando E aqui já ó, ah, pegou na outra linha eu pego na outra linha e aí 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 passa por baixo isso as outras só esse que tá né pessoal para ver só tudo aqui vai tá vindo lá do servador a pega ali e aí e aí e já para boa hein e a parada não forçando aqui ó viu isso aqui é o verão ver ó pia para a bonita ou não vai vai pode que eu pego ela aqui oi, não vai aí pessoal aí olha o menino aí está aí primeiro do dia, saiu rapaziada faça na tela aí olha o piapado aí eu gosto valeu parceiro é pessoal é pessoal, acabou a bateria do celular da câmera lá no vídeo que vocês estão vendo aí, está aqui editando daqui a pouco está no canal para vocês então, deixar um forte abraço para vocês, uma boa semana para todo mundo provavelmente esse vídeo vai estar saindo na sexta-feira, foi a pescaria que nem foi pescar no domingo, mas a bateria do celular acabou, bateria da câmera também foi só os peixes que deu a ação foi uma piapara, foi um piauzinho campineiro e pegamos um piau 3 pinta que não deu para gravar pessoal mas está lá no vídeo o Rio do Rosão deu uma enchida e vamos lá pessoal gostou do vídeo? deixe aquele like, ative o sininho se inscreve no canal e até o próximo vídeo